A paz do Senhor Jesus Sejam bem-vindos ao Na Guerra Nosso programa semanal sobre batalha espiritual Pra quem não me conhece, sou o pastor Carlo Ribas Estou aqui falando direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação Lembrando que o Na Guerra é um oferecimento de CETIB online CETIB é o Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual A minha escola de libertadores Que acontece uma vez por ano presencialmente lá no Rio de Janeiro No mês de abril Mas nós também temos turma online Ou seja, lá no Rio de Janeiro Só 50 sortudos, felizardos, espertos Que conseguem se inscrever primeiro Conseguem estudar conosco Nós formamos uma turma por ano De 50 alunos lá no Rio de Janeiro E nós temos o curso online Que é a mesma matéria Os mesmos professores Só que por videoaula você pode estudar É mais barato, mais fácil Porque você pode assistir a mesma aula várias vezes Tem a mesma certificação Te cadastra, te ranqueia Pra você fazer o nível 2 Não sei se ranqueia a palavra certa Foi a única palavra que veio na minha cabeça agora Habilita Obrigado, direção Habilita Pra fazer o Cetib nível 2 Tá aqui, ó Estude no Cetib agora Online Cetib.com.br É a escola do pastor Carlo Ribas Vamos ver aqui o pessoal que está no chat Falando conosco nesta noite tão abençoada Deixa eu mandar um alô pra vocês aí Alô pra todo mundo Fátima Coisas da materna idade 42 Tem gente boa Boa Como é que chama? Nossa, imaginação não é Criatividade para nomes Vanessa Fonseca Viviane Viviane Fernanda Lima Guilherme Claudenice Bruno Aline Pedro Tamires Juscelia Lucilene Fiamma Fiamma E tantas outras pessoas Ruth Fabi Luciana Sargentini Luciana Sargentini John Elisana Acho que já falei Max Avelar Kelly Antônio Marcelo Nadir dos Santos E tantos outros Que eu acho que já pulei alguns aqui Não foi? E aí por diante Fabiola Romana E Natan E todos vocês Sejam Pastora Drica Muito feliz estar com vocês Ela disse Nós estamos felizes Pastora Drica Pastora Patrícia Silva De Curitiba Pastora errou meu nome Colocou Carlos Riba Qual o problema de vocês acertarem o Carlos Ribas Todo mundo coloca Sabe se é Se é difícil Eu vou colocar aqui em cima Sabe se é difícil É porque normalmente o Carlos É com S As pessoas elas trocam S O meu é o Carlos Sem S E o Ribas Com S Por favor gente Vamos acertar o nome Do servo de Deus Vamos ver quem mais aqui Mas eu não me ofendo não Pode ficar tranquila John John Manda um abraço pra mim E pra minha esposa Catarina E aí Gente boa John John e Catarina Paz Um abraço pra vocês Vanice Boldrin Eu sou Pastora Patrícia Eu sou de União da Vitória Pertinho de Curitiba Minha família é de Curitiba Ribas aí de Curitiba Jamile Nunes Pulou o meu nome Fez uma carinha assim Desesperada Agora eu li É Carlos Isso Kelly de BH Minas Gerais Francine BH Estou tomando um café Aqui ó Direto de BH Minha esposa Foi pra Belzonte Há duas semanas Atrás Ou uma semana Duas semanas Uma semana E trouxe um café Gostoso de Belzonte 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 Falando em Belzonte Meu abraço pro Dr. Henning Lá da Igreja do São e Poder De Barracão Mineirinho Que nós amamos tanto E a sua esposa A Thalia E as Anas Ana Júlia E Ana Clara Vamos lá Fátima Macedo Sério Sério Agora acertei Carlos Boa pastora Obrigado Sério Sou de União da Vitória Minha família é Ribas aí de Curitiba Minha tia Ela tinha um apartamento Em pertinho da Praça Osório Bem localizado aí Boa noite pastor Carlos Ribas Manda abraço pra nós De Goiânia Goiânia Terra boa Me disseram que se balançar Um pé de laranja Cai três a quatro duplas Sertanejas É verdade ou não? É Vânia Silva Sou de Taubaté Interior de São Paulo Marcília Silva Nilópolis Ó Marcília Eu tenho um convite Pra fazer pra você Especial Eu vou estar em Nilópolis Atenção produção Vamos colar aqui Onde é que tá? Eu vou estar em Nilópolis Agora em Março Tá? Mas vai ser o seguinte Ó Eu vou achar aqui produção Pera aí Deixa eu achar minha agenda aqui Aqui a gente cola Ao vivo Tá aqui ó Agenda do homem Tá aqui Vamos lá Eu vou estar em Nilópolis Nos dias 24, 25, 26 e 27 de março Anote aí Marília Por favor Não é Marcília Silva Perdão Marcília Anote aí Marcília Por favor Eu vou estar em Nilópolis Nos dias 24, 25, 26, 27 Na semana de batalha espiritual Na igreja de edificação em Cristo Em Nilópolis Ali perto do mercado cristal O preço mais barato de Nilópolis Lá no cristal Na frente do campo de futebol sintético ali Não me lembro o nome daquele campo Mas é na rua do cristal ali Antes da praça no caso Do trevo Que tinha o trevo do beija-flor Antes do cristal Tem a igreja Não tem erro E é de grátis É de graça 24, 25, 26, 27 Domingo, segunda, terça, quarta Eu vou estar lá Ministrando sobre batalha espiritual Aulas São cultos Tem louvor e tal Mas a minha palavra Vai ser como uma aula mesmo Ensinando vocês Quatro dias De grátis Todos são bem-vindos Só tenho uma dica pra você Todo ano Lota a igreja Os quatro dias Então Tente chegar cedo Faça a caravana Da sua igreja E vá pra lá Eu atendo todos vocês Eu fico lá No começo Eu fico na porta Recebendo os irmãos capazes do Senhor É bem legal E no final Eu fico lá Tiro foto pra todo mundo Vou levar meu livro novo Pra vender E detalhe A igreja Deixa a cantina Aberta da igreja Antes de começar O culto Que aí quem vai direto Do trabalho Pode comer um negocinho Antes do culto É uma boa ideia Todos vocês aí do Rio de Janeiro Estão convidados Baixada Fluminense Desçam para lá No dia 29 e 30 Eu vou estar pregando No aniversário Da edificação em Cristo De Nova Iguaçu 29 e 30 E no dia 31 Domingo Eu vou estar lá Na igreja Edificação em Cristo Nilópolis Pregando no culto Da família Então eu vou pregar No domingo 24 E no domingo 31 24, 25, 26, 27 É a semana De batalha espiritual E lá no domingo 31 É culto da família Todos vocês de Nilópolis E você que é de São Paulo Tem alguém de São Paulo aí Só pra passar A agendinha Eu vou estar dia 2 e 3 Num retiro de jovens Que é um evento fechado Dia 4 e 5 Eu vou estar em outro retiro de jovens Também é um evento fechado Dia 6 de março Eu vou estar na igreja A de Alfa A igreja da Cassiane Do pastor Jairo Manhães Vou estar pregando lá Na quarta-feira de cinza Então apareçam a noite No dia 16 de março Eu vou estar lá na de Alfa O dia todo Dando um treinamento De interseção Tá Unção com óleo Oração estratégica Jejum Demarcação territorial Identificação Percepção de ambientes espirituais Vai ser muito bom Vão ser aproximadamente 6 horas de aula Também Se eu não me engano É gratuito Eu não vou dar um Um óleo aqui Falar uma Uma groselha De repente é cobrado alguma coisa Mas o pastor Jairo Na maioria das vezes Ele faz evento gratuito Lá pra te abençoar Isso no dia 16 Sábado No dia 17 de março Domingo Eu vou pregar nos três cultos Vou pregar no culto da manhã Vou pregar no culto das 17 Se eu não me engano E no culto das 19 Ou 20 horas Então vai ser o culto da manhã O culto da tarde O culto da noite No domingo Dia 17 Eu estarei pregando lá Na AD Alfa Igreja da Assembleia de Deus Em Alfa Vida Igreja da Cassiane E do Jairinho É Em Alfa Vida Em São Paulo É isso aí Tá dado o recado Espero vocês lá Tá bom? Quando vem pra Fortaleza Quando você me levar Quando você falar pro seu pastor Leva o Carlo Ribas Queremos um Paranaense Em Fortaleza Pregando Aí eu quero Meu amado Ceará Eu quero ir pra Fortaleza Eu quero uma camisa do Fortaleza Porque meu amigo Marcelo Boeck É o goleiro do Fortaleza O leão É leão o Fortaleza? Será? O leão do Nordeste Marcelo jogava aqui na Chape Já estive com ele Na casa dele Jantando na casa dele Fazendo culto na casa dele Fazendo culto na casa dele E tá aí no Fortaleza Abençoando vocês Olha a dona Fran chegando aí É Andréa Kossiansky Atenção Quem conseguir falar o nome dela Rapidinho Três vezes É batizado com o Espírito Santo Andréa Kossiansky Oi Pastor Ribas Assisti a segunda aula hoje Muito boa Vou assistir mais algumas vezes Para aprender bem Isso aí Andréa Boa ideia Na próxima quinta-feira Vai ter a aula de Ela tá falando disso aqui Deixa eu só Vamos aproveitar né Seria a vida sem um jabá Aqui ó Ela tá falando do curso online De batalha espiritual estratégica Que já tá com as aulas sendo colocadas Todas as semanas São seis meses de aula Uma videoaula por semana Hoje foi a segunda aula Sobre simbologia Na primeira aula Nós falamos sobre o símbolo Do triângulo e do olho E as suas combinações Hoje falamos sobre o símbolo Das estrelas Vários tipos de símbolos Na próxima aula Vai ser os símbolos da bruxaria Na outra os símbolos da umbanda Kimbanda e candomblé E na outra os símbolos da nova era Tá bom Então Muito bom o curso E nós estamos lá Moendo 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 O pessoal tá amando o curso Hoje nós vamos falar sobre feitiçaria Vamos falar sobre feitiços Que é importante vocês saberem Algumas coisas sobre isso E eu quero conversar com vocês Vocês percebem que alguns dias Eu dou aqui o Na Guerra Meio sem falar com vocês Com o chat Porque eu tô com uma matéria Que eu quero ensinar mais direto Então eu não fico mostrando vocês Outro dia eu pergunto Nós vamos fazer bem assim Tá bom O Pedro Henrique falou Onde é esse curso mesmo No site querido Vai aparecer Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Nesse site que é carloribas.com.br Mas eu já mostro pra vocês Onde você pode fazer o curso Olá João Pessoa Paraíba Acompanhando Que bom Qualquer dúvida Chama aqui o Roberto No WhatsApp Tá aqui ó Ui 49 Chama o Roberto No WhatsApp Que ele vai ajudá-los todos Qual o horário no dia 16 na Adalpha Não sei ainda Me parece que é de manhã E de tarde Tá bom Tentem entrar em contato com a Adalpha No Instagram deles Procura lá Adalpha E entre em contato com eles Que alguém vai explicar pra vocês Silvana Peralta Quando vem para Portugal Olha só hein Tô querendo ir esse ano Que Deus abençoe Que alguém me chame Quando vai vir pro Rio Grande do Sul Pastor Quando alguém vai me convidar Quando o pastor vem pra Nápoles Goiás Gente eu quero ir pra todos os lugares Eu preciso que vocês chame Os pastores de vocês E peçam pra ele Pra eles me convidarem Vou até cantar uma pedra aqui ó Quer ver Como é que você faz Vou ensinar você a fazer isso Você vai aprender agora Ó Você vai pegar Vai entrar aqui no site carloribas.com.br Barra convite Vai falar pro seu pastor Pastor Convido o Carlo Ribas Assiste os vídeos dele Na internet O camarada tá lá Pregando a palavra Inteligente E aí ele vai entrar Nesse link aqui Vai preencher o formulário E vai mandar pra gente Todos os dias Ei produção Todos os dias A gente vê os e-mails De convite Que vem e tudo Tá bom Todos os dias A gente responde Entre em contato Com todo carinho Com todo amor Tá bom Também Lembrando O que é fazer o curso Online Aquele que eu mostrei agora De seis meses Tá aqui ó Carloribas.com.br Barra cursos Aproveita lá Tem uma promoção 20% de desconto Pra quem paga Por depósito Ou transferência bancária Tá bom 20% de desconto É muito desconto Quer comprar meu livro Novo apostila Ebook Tá aqui ó Carloribas.com.br Barra loja Entra no site Tem tudo lá Não tem como errar Com um site grande Bonito Bem feito Como o nosso Bom Vamos falar agora Sobre o tema da noite Feitiços Não é Feitiçaria É Pastora Patrícia Silva Por gentileza A senhora me convide Pra pregar em Curitiba Por gentileza Tá Daí eu vou pregar Na sua igreja Então Entre em contato conosco E vamos aí Em Curitiba A Meg entrou Meg Batista Tá ali ó Boa noite Qual é o O O entendimento Sobre feitiçaria A gente sempre O que vocês entendem Sobre feitiçaria Vocês pensam que feitiço É É o que O feitiço Ele começou Muito antes Da era cristã Quando O ser humano Começou A A invocar Demônios É uma história Tão incrível Assim Que Tudo começa Com o pecado original Com Adão e Eva Pecando contra Deus Opa A produção Tá fazendo Filmagens Fotos Adão e Eva Pecando contra Deus E aí A natureza Usando imagens Usando imagens De plantas De fogo De nuvem De poeira De animais Começaram a falar com os homens Por sonhos E também começaram a fazer Aparições espirituais Que são as materializações Uma forma Que eles tem De se apresentar A partir do momento Que os homens Começaram a ver Que os demônios Falavam com eles Então eles começaram A pedir alguma coisa Para esses demônios Afinal de contas Não teria vantagem Nenhuma Você falar com o ser espiritual Né Sendo você longe De Deus Você falar com o ser espiritual E esses seres E não ganharam nada em troca Então começou ali Um jogo de trocas O demônio Queria mais legalidade Para entrar na terra Que Deus tinha banido eles Não é? Porque a terra foi feita Para que o ser humano Habitasse O inferno foi feito Para Satanás E seus anjos Tá? Então você vai ver aí Quando Quando no último dia É separado ali Os bons e os maus Né? Os salvos e os condenados Aí Deus fala Aparta-se de mim Maldito Vá para o inferno Preparado para Satanás E seus demônios Né? Seus anjos caídos Então O inferno foi preparado Para os demônios A terra foi preparada Para nós A terra foi preparada Para os filhos de Deus Deus deu a nós A terra Então o diabo Tinha que ter uma estratégia De entrar na terra E só poderia entrar Por quem é dono da terra E nós somos os donos Então eles começaram Esses demônios Começaram a seduzir A humanidade Enganaram a humanidade Sabe que o nome Satanás Vem de sitim Ou sitna Que é Enganação Não é Sitna Na verdade é contenda E sitim É enganação Então começa a ser O homem ser enganado Ensinado pelos demônios A fazer as coisas Que eles queriam Então aí começa Um jogo de troca Exemplo Olha Eu te dou uma certa Certo poder Para você executar Alguma coisa E você em troca Me adora Como se eu fosse um Deus Me coloca no lugar de Deus E eu tenho Um poder com isso Porque a hora que Deus For me impedir De fazer alguma coisa Eu vou dizer Não, você não pode me impedir Porque a sua criação Está lá me adorando Então aí você percebe O bezerro de ouro Que fizeram Quando Moisés Estava no monte Falando com Deus E tal Os demônios Sempre gostam De se colocar No lugar de Deus Se você for pegar O texto de Isaías No capítulo No capítulo É Do É 14 Você vai ver ali Que Isaías tinha Ele tem uma explicação Muito interessante Sobre isso Deixa eu abrir aqui Na minha bíblia No celular A bíblia hoje em dia Pode ser aberta Ou pode ser ligada Depende da forma Que você está utilizando Vamos lá Isaías 14 Cadê Isaías Aqui na minha bíblia Está aqui Isaías Opa 17 Não, meu Deus 14 Pronto A partir do 9 Em diante Vamos achar Ó É Vamos lá O 9 É isso? É, o 9 Lá embaixo O mundo dos mortos Se agita por causa de você Para sair ao seu encontro Quando você chegar Por sua causa Ele desperta as sombras De todos os príncipes da terra E faz levantar dos seus tronos Todos os reis das nações Todos eles começam a falar E se dirigem a você Dizendo Então também você Enfraqueceu como nós E você se tornou Como um de nós A sua soberba Foi jogada No abismo Junto com o som Das suas arpas A sua cama é de larvas E os vermes São só coberta Veja como você caiu do céu A estrela da manhã Filho da alva Veja como você foi lançado Por terra Você que debilitava as nações Você pensava assim Subirei ao céu Exaltarei o meu trono Acima das estrelas E me assentarei No monte da congregação Nas extremidades Do norte Subirei acima Das mais altas nuvens E serei semelhante Ao altíssimo Ou seja O que o demônio mais quer É ser semelhante Ao altíssimo É o que ele mais quer Então Desde que os demônios Começaram a querer Ser igual a Deus Eles começaram Com essa moeda De troca De jogar Alguma coisa Para o ser humano Poder para o ser humano Em troca da adoração Quer ver um exemplo bíblico Um exemplo Que está na bíblia Quando Moisés Foi falar com o faraó E aí Moisés pegou E colocou Moisés pediu a Deus Um sinal Senhor Que sinal eu dou É Tira a tela do bate-papo Tem muita gente falando Será? Não Qual o problema? Sandra Guimarães Pastor Carlos Tira a tela do bate-papo Por que? Não Tira não Tá bom Assim as pessoas Vêm quem está participando Aí Moisés Quando falou com Deus Ele disse assim Senhor Como que eu vou chegar Para o faraó Eu preciso de um sinal Eu preciso que o Senhor Me dê um poder Aí Deus falou Coloca a mão no peito Aí colocou a mão no peito Ficou toda leprosa Tira a mão do peito Curou Então Moisés tinha Um poder que Deus deu Quando Moisés chegou Diante de faraó E fez isso Os magos de faraó Que adoravam a demônios Fizeram a mesma coisa Colocaram a mão Tá vendo? Quer dizer O demônio Ele também Gerava E ainda gera Autoridade Poder para essas pessoas Quer um exemplo Maior do que isso? De hoje em dia Os médios Que fazem cirurgias Mediúnicas Que cortam as pessoas Que curam as pessoas Que fazem Rituais Magias Encantamentos Feitiços Para curar Para o amor Para uma série de coisas Então São poderes Sobrenaturais Você acha que essas Feiticeiras que colocam Esses cartazinhos Traga o seu homem Em sete dias Elas fazem isso Se elas fizerem isso E as primeiras Dez pessoas Que elas atenderem Não acontecer O feitiço Não dá certo Não vem mais ninguém Então é É uma questão De Eles realmente Dão poder Para algumas pessoas Tá Só que esse poder É restrito E limitado O que Deus dá Aos seus servos É um poder Irrestrito E ilimitado Porque o poder Vem direto de Deus Nós somos só um canal Do poder de Deus Então os feitiços Começaram A partir do momento Em que a humanidade Começou a adorar a Deus Perdão A humanidade Deixou de adorar a Deus Aí sim E começou a adorar os demônios No lugar de Deus Minha frase agora ficou bem completa Então eles começaram a ter poderes A serem ensinados pelos demônios A fazer as coisas da forma que eles queriam E aí então Usar esses poderes através de feitiços E os feitiços começaram a ser Em primeiro momento Como encantamentos Não eram feitiços Com objetos Num primeiro momento Eram encantamentos E a grande parte dos encantamentos Eles eram cantados Por quê? Toda oração religiosa litúrgica Era cantada Se você for pensar O livro de Salmos É cantado Não é? A bênção As bênçãos dadas pelos sacerdotes Eram bênçãos cantadas Da mesma forma Os feitiços eram cantados Então eram E normalmente eram rimas Cânticos em rima Que ficava sendo repetido várias vezes Depois de um tempo Começaram então A fazer os feitiços com Com elementos Com objetos Não é? Uma certa proporção Começaram a ser feitos Feitiços com imagens Depois com outros tipos de objetos E hoje existem Sei lá Milhares de tipos de feitiços Que existem por aí Desde os feitiços Da baixa magia Que a gente conhece Popularmente como uma cumba Muitos deles são Trabalhos Feitos Por religiosos Da baixa magia Da Ubandra Que banda Ou do candomblé Para suas divindades Outros deles São trabalhos feitos Para alcançar o favor Da divindade Então existem trabalhos Que são trabalhos De adoração Obrigações Para a divindade E outros são Trabalhos De ação É uma troca É um pagamento Lembrando que essas divindades São demônios Imagina um demônio Vendo um médium Um pai de santo Mãe de santo Sei lá quem Incorpora nele Uma pombagira Incorpora nele Primeira coisa que essa pombagira Pede é cigarro Cachaça Pede que acenda Um vela vermelha Um vela preta Um echu A pombagira também é um echu E já pede Uma série de coisas Em troca Porque precisa ser Precisa receber algo em troca O demônio é assim O demônio ele pede algo em troca Para a pessoa Receber o favor dele Perceba que no mundo espiritual de Deus A graça é o favor que não se merece Ontem no projeto Chapecó Eu falei sobre o sentido literal Gramatical da palavra graça E o sentido espiritual no reino de Deus Sobre graça Mas a graça é o favor que não se merece Nós temos a graça de Deus No mundo do inferno No mundo maligno Não tem nada de graça Tudo você tem que pagar para ter Então se você fizer um trabalho Com um médium aí Que invoque um demônio E você não cumprir a sua parte Isso tudo volta pior contra você Então o demônio ele é assim Demônio é vingativo Astuto Maligno E eu sempre falo para as pessoas Não brinque com o demônio Porque o demônio ele é Muito pior do que você possa imaginar Ele não tem dó de ninguém Ele tem prazer em ver o sofrimento do ser humano Ele se alimenta do sofrimento do ser humano Então os feitiços Eles existem Eles existem E aí Quem foi da baixa magia Conhece melhor do que eu os feitiços Feitiço feito na sexta-feira É da linha negra Para os Exus Feitiço feito no sábado É da linha branca Feitiço de amarrar casamento Namorado Não sei o que Para trabalho Feitiço Então a gente Assim Existem inúmeros Existem feitiços Que são invisíveis Eu quero até Explanar aqui um Para vocês Tomarem muito cuidado O porquê que eu oro Que a minha família ora Que eu ensino os meus alunos Meus discípulos A orarem Antes de comer Qualquer coisa Principalmente em restaurante Seja restaurante do shopping Que é franquia Seja qualquer lugar Você precisa orar Cancelando qualquer maldição Que esteja sobre o alimento Por quê? Você não vai orar Cancelando maldição? Você tiver na casa Seu pastor De um irmão da igreja Tá? Mas aí é uma outra história Ok? Valmir Marta Farias Obrigado queridos Pela oferta Deus abençoe Valmir lá no chat Do Da aula do curso online Batalha Espiritual Estava perguntando A Santa Ceia Ela se perdeu Errou o chat Será se foi isso? Então olha só Uma pessoa que está na baixa magia E tem um restaurante E o restaurante não está indo bem O que ele faz? Ele pega uma galinha Ele leva para o pai de santo No terreiro Para fazer uma consagração A um demônio Lá o pai de santo Consagra aquela galinha A uma divindade A um preto velho A um caboclo Alguma divindade Qualquer Sangra aquela galinha Derrama aquele sangue Em sinal de abertura De portais espirituais Oferece o sangue Para o demônio Faz um encantamento Feitiço E devolve o corpo Da galinha para a pessoa E aí ele fala Você vai lá no seu restaurante Você vai cozinhar essa galinha Você vai fazer um prato E vai dar para os seus clientes Comer Porque esse prato Vai prosperar o seu restaurante É um ebó Uma comida para o santo Aí o que acontece? O cara vai O cara é da espírita É da baixa magia Sei lá Quimbandista Umbandista Ou candomblessista Ele vai Ele faz esse ritual Esse feitiço Que já foi autorizado Pelo seu sacerdote Que seria um pai de santo Ou algo assim E ele faz Lá um guisado de galinha Uma lasanha Entendeu? Um canelone Alguma coisa E você vai lá e come Só que você está comendo Uma carne Que foi sacrificada Num terreiro Que o sangue Foi derramado Por um demônio Aí você não ora Essa legalidade Realidade maligna Contamina você Tá? Eu quero um dia Falar aqui no Na Guerra Só sobre formas De contaminação espiritual Como que um demônio Consegue entrar na vida De uma pessoa Pelo campo físico Para depois atingir O campo espiritual Eu quero fazer uns desenhos Uns gráficos Para vocês entenderem bem Então Há uma movimentação No mundo espiritual Muito maior Do que você imagina Todo lugar que você vai Mas eu fui comer No restaurante da Grif E tal Você não sabe Porque restaurante É o seguinte O cara está lá Não vou falar O nome de restaurante Mas vamos supor lá Um restaurante famoso Que está todo shopping Todo aeroporto tem Mas o cara lá Da sua cidade Ele comprou Aquela franquia E se ele é Da Baixa Magia Ele vai fazer rituais Para tentar prosperar A franquia dele A loja O restaurante dele Então você não está seguro Em comer Tipo Sei lá Entendeu Você não está seguro Em comer Ah porque é marca notória Você não está seguro Tem que orar Tem que orar Tem que orar As simpatias também São tidas como magia São simpatias também Fazem parte do pacote De feitiços também Tá É Tem que orar Sempre Independente do lugar Tem que orar Mesmo sendo cristãos A essa contaminação Claro que sim A Bíblia fala Que se você sabe De onde vem Você não deve comer Se você não sabe A oração é santificada A comida é santificada Pela oração Então se você não orar A comida não está santificada Há um precedente De contaminação O problema é que tem Muita gente que acha Que o simples fato De ir a uma igreja Ele se torna Um super crente Uma pessoa blindada Que nunca vai acontecer Nada de errado com ele E está acontecendo Um monte de coisa E ele nem percebe Que são contaminações E interferências espirituais Que poderiam Não estar acontecendo Pelo fato De ele ter cuidados Rudimentares Básicos Iniciais Que a fé cristã Nos orienta Tá bom Então assim Fica a minha dica aí Cuidado Tá Então feitiços Eles existem Justamente No No sentido Da 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 orientação Espiritual De um De um médium De um Pai de santo De uma coisa Eles A orientação deles Ah eu quero Melhorar no meu negócio Vai fazer um feitiço Que é um trabalho Que é um ritual Tá Ah mas eu quero Melhorar no meu relacionamento Emocional Afetivo Vai fazer um trabalho Então os feitiços E os feitiços lançados A pessoa fez um feitiço Contra você O voodoo Seria A transferência De sensibilidade Que é usado No satanismo Outros tipos De feitiços Existem muitos O que nos Permite Ser protegidos É a santidade Que nós temos E a vida Com Deus De repente Você é crente Mas você não vive Com Deus Você vive na igreja Mas com Deus Você não vive Tem muito crente Que tem até ministério Que vai pra igreja Mas que a sua vida Não é uma vida Com Deus Não ora Não lê a bíblia É É É malicioso É Acha que Sabe Eu conheço crente Que assiste a série Do Harry Potter Que bebe cerveja Que vê filme pornográfico Que assiste Lucifer Na Netflix Que E é crente E tá lá no altar Na igreja Aí chega na igreja E tá lá pedindo santidade Eu conheço crente A gente vê Às vezes A gente vê É até triste falar isso Mas a gente vê Às vezes A gente encontra Alguns irmãos Em restaurante A gente sabe que é crente E tal E a pessoa tá bebendo Drink Sabe Com os amigos Lá na mesa Bebendo um drink Alcoólico E aí na igreja Tá lá cantando Pregando Falando que vocês Precisam ser santos Mas como é que é santo Assim na igreja Mas lá no restaurante Tá tomando drink Então assim Esses crentes Eles tem portas abertas Para os demônios Agirem na vida deles E infelizmente Se esses crentes morrerem hoje Eles vão para o inferno Mesmo sendo membros de igreja O fato de você estar numa igreja Não assegura sua salvação O que o feitiço faz? O feitiço aproveita essas brechas Então uma pessoa faz um feitiço contra você Se você tem essas brechas No seu campo de proteção Você vai ser atingido Por um feitiço Por uma macumba Por um trabalho Se você não tem essas brechas Se você cuida Se você é um cristão autêntico Ô pastor Eu jogo bola Mas eu sou aquele cara Que quando eu entro no campo Parece que eu entrei para ganhar Eu se precisar bater no cara Eu bato Você está em pecado Agora você joga bola Só para se divertir Evita a falta Não fala palavrão E tal Ok Você está em santidade É simples entender Tem gente que não consegue entender Que não quer entender Que a mente está cauterizada Pelo diabo Porque o diabo fez isso Com a humanidade Desde o início Quando a humanidade Separou de Deus O diabo começou a fazer isso Na mente das pessoas Achar que tudo é normal Que tudo é Então tem que se tomar Muito cuidado Irmãos Em nome de Jesus Para que vocês não se tornem Pecadores E não abram legalidade Para o inimigo fazer O mal E que o mal atinja Você Tá bom Vamos ver aqui Algumas perguntas Dos irmãos Que estão colocando aqui Será que é possível Nós sabermos Se fomos vítimas De macumba ou feitiço O Carlos Eduardo Perguntou Olha É possível Porque assim Se houver uma análise Por exemplo No CETIB Que é a minha escola Que é o que patrocina Que é o oferecimento Desse programa É do CETIB Nessa escola CETIB Nós ensinamos A identificação disso Então você identificar O ambiente espiritual Você vai saber Se o ambiente espiritual Foi invadido ou não Então você tem um campo Imagina que ao seu redor Tem uma cerca Se tem uma parte Da cerca quebrada Alguém pode entrar No seu terreno E aí quando essa pessoa Entra Ele desestabiliza O seu terreno espiritual Seu ambiente espiritual Então o ambiente espiritual Desestabilizado É fácil de você Identificar Mas isso tudo É matéria de escola Né De batalha espiritual Você tem que aprender Pastor Coca-Cola Podemos tomar É consagrada Claro que pode Desde que você ore Etc Se uma pessoa Fizer um feitiço Depois se converter Deus quebra Essa maldição Deixa eu entender A pergunta Eu quando era Do mundo Servia a satanás Fiz bastante feitiço E essas coisas Lancei contra as pessoas Aí eu me converti Aqueles feitiços Que eu lancei Se foi cancelado Quando eu me converti Boa pergunta Tomara que sim Tomara Deus Que sim Que tudo de mal Que eu fiz No meu passado Quando eu me converti Seja anulado Tomara Algumas coisas Que eu fiz Pegou naquela época Não tem como voltar atrás Não é Pedro Henrique Enquanto Enquanto ao versículo Deve ser E quanto ao versículo Que diz sobre alimentos Que não fará mal algum Coloca o versículo aí Pedro Pra gente analisar Copia da sua bíblia certinho O capítulo O versículo A citação Coloca pra gente analisar Tá bom Que é assim ó As vezes a pessoa coloca E quanto versículo Que diz que Mas na verdade Talvez nem exista Um versículo Falando exatamente isso Talvez o versículo Diga outra coisa Talvez você ouviu Alguém falar E achou que era um versículo Então assim O ideal é assim Quando você tem dúvidas Sobre texto bíblico Copia o texto bíblico E coloca ali Que a gente consegue analisar Tá bom É Clayton Lemos de lemos Lemos de lemos Pastor Sei que grande parte Das magias Entraram na terra Através de Salomão Com suas chaves Maiores e menores Um dos demônios Que ele chamava Era Valak Um demônio vingativo Seria isso Entendeu? As chaves de Salomão São compêndio De livros Sobre magia familiar E tal Então Não tem como um demônio Vingativo Todo demônio é vingativo Todo demônio Vai agir na maldade É igual alguém Perguntou pra mim Qual que é o demônio Da miséria Todo demônio é miserável Qual que é o demônio Da morte Todo demônio que é a morte Então Não tem uma nomenclatura assim A pastora Drica Podemos orar Quebrando a consagração Dos doces de Cosme e Damião E deixar o filho comer? A professora do meu filho Distribuiu doce nessa época Não pastora Absolutamente não É o mesmo fato De você orar Quebrando a consagração Da cocaína e cheirar Entendeu? Ou orar Quebrando a consagração Da cachaça e beber É uma coisa que você fala assim Não, eu vou orar Pra essa cerveja Que vou consagrar ela Em nome de Jesus Aí beber a cerveja Nem cerveja sem álcool O cristão deve beber Porque a cerveja É uma bebida Que foi criada no Egito Pra consagração Do corpo dos faraós Pra levá-los Pro mundo dos mortos Então É uma É uma bebida ritualística Nem sem álcool O cristão Deve bebê-la Tá bom? É Vamos ver aqui Meu marido Está com a cabeça virada Quero divórcio De qualquer maneira Sonhei com uma mulher Cheia de cicatrizes Dizendo que agora Era dona dele Seria algum feitiço? Loren Barros da Silva Batista Olha, eu não posso afirmar Que sim ou que não Porque eu não estou aí Eu não sei De repente De repente Vou falar de outro caso Tá bom, Loren? Pra não De repente eu estou cometendo Uma injustiça contigo Aconteceu um caso De uma mulher Que disse que tinha certeza Que o marido Estava enfeitiçado Porque o marido Tinha saído de casa E eu tive a chance De conhecer esse marido Por quê? Porque ele era amigo De um crente da igreja Então imagina assim Uma igreja Tem vários crentes Aí essa mulher Vem falar comigo Depois de um culto Ó, meu marido Está enfeitiçado E blá, 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 blá Aí O amigo dele Que também era crente da igreja Falou Pastor Eu conheço o caso Eu vou te levar A falar com o fulano E aí Marcou A gente tomou um café O marido Não estava nada enfeitiçado Ele não aguentava a mulher A mulher crente, né? Que falou que ele estava enfeitiçado Ela era chata Tudo ela reclamava Ela era péssima Então assim O cara surtou O cara não aguentou Não aguentou Até eu me lembro Da frase que ele disse Ele falou Pastor, eu conheço a Bíblia Eu sei que eu não posso Me casar mais Porque Porque eu vou estar em pecado Eu prefiro ficar sem casar Para o resto da minha vida Ele disse Do que continuar morando com ela Então assim Não era feitiço Ela era pior que o feitiço Às vezes O marido saiu de casa Porque não aguenta a mulher Ou a mulher saiu de casa Porque não aguenta o marido Quem ficou Quer achar Talvez Com certeza não é o seu caso, né Lauren? Com certeza não Mas Quem ficou Quer achar um culpado E nunca é a pessoa Nunca a pessoa assume Não, realmente Eu fui chato Eu atrapalhei Meu relacionamento Eu sempre criticava Implicava com tudo Hoje eu vejo que era Uma boa esposa E tal E aí A mulher já foi embora Tá com o outro já Então assim É sempre bom analisar Qualquer situação Antes da situação Acontecer Tá bom? Vamos ver aqui O Marcos Mandou aqui O Marcos O Pedro Henrique Mandou o versículo Vamos ver o versículo Que ele mandou Qual que é? Pera aí Pedrão O que eu vou achar aqui Marcos 16, 17 e 18 Vamos lá Que a gente vai achar Marcos 16, 17 e 18 Ah não Mas isso não tem A ver com comida Eu não entendi O que você quis colocar nisso E o versículo Que falava Não Esse versículo Não tem nada a ver Com o assunto Marcos Eu vou ler Para que todo mundo saiba Esses sinais Acompanharão Aqueles que creem Em meu nome Expulsarão demônios Em meu nome O que é em meu nome? É em nome de Jesus Isso é uma oração Falarão em novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Alguma coisa mortífera O que é isso? Um veneno Alguma coisa mortífera Comida não é coisa mortífera Eu estou falando De maldição no alimento Esse versículo Não tem nada a ver Com o que eu estou falando É um texto Completamente deslocado Do conteúdo Não lhes fará mal Mas mesmo que fosse Tivesse a ver Com alimentação Com almoço Com comida Ainda o versículo Começa dizendo Em meu nome Ou seja Você teria que Em nome de Jesus Eu vou comer esse alimento Isso é uma oração Então Por isso que eu falo É bom mandar o versículo Porque as pessoas Fazem perguntas Totalmente deslocadas Não é Não é culpa de vocês Vocês não Acredito que o irmão Pedro Aqui não é um teólogo E tal Então não é culpa Do nosso irmão Pedro Henrique Mas é bom Colocar o texto Para que a gente Entenda E possa esclarecer Para vocês Ok Queridos Eu tenho certeza Minha pergunta É sobre os alimentos E o texto Não está falando sobre isso Então Esse texto Não significa O assunto Que nós falamos Queridos Olha Deus abençoe vocês Espero que nós tenhamos Tido um momento Legal Aqui Na guerra Falando sobre O conteúdo Dos feitiços De onde surgiu Desde que a humanidade Se afastou de Deus Os demônios fizeram Esse período de troca Trazendo Poder para os homens Em troca de legalidade Para entrar na terra Os feitiços Feitos Ocultamente Que eu chamo de invisíveis Os falados Liberados Os trabalhos De magia Como que pega Na vida de uma pessoa Porque ela tem legalidade Pelo pecado E o cristão Se não tiver legalidade Não pega Se ele tiver legalidade Vai pegar Cuidado o cristão Que gosta de beber cerveja Que acha que nada a ver Sabe aquele crente nada a ver Que tem coisa do Harry Potter Do Supernatural Do Lucifer Não sei o que Cuidado Viu crente nada a ver Porque é esses que o diabo gosta Inclusive o diabo vai mantendo O cara assim Vai dizendo Não, fica tranquilo Não vai dar nada Cuidado Santidade Todo sacerdote do Velho Testamento Tinha uma plaquinha Escrito Santidade ao extremo Isso é muito importante Na vida de um cristão Ok Que Deus abençoe vocês Poderosamente Não esquece Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito no canal Siga nas redes sociais Muito importante Deixa eu botar aqui o meu Instagram Vocês seguirem no Instagram Cadê? Não foi? Aqui ó Instagram Arroba Carlos Ribas Porque o Instagram A gente se comunica muito mais rápido Do que o próprio Facebook Tá? Então Instagram Arroba Carlos Ribas Do Ministério É esse da minha esposa Esse aqui Sigam lá Eu quero chegar Eu tô com quase 10 mil Eu quero chegar nos 10 mil logo Pra poder fazer coisas novas Porque parece que com 10 mil Eu consigo fazer algumas promoções Algumas coisas assim E aí eu quero fazer Quando chegar 10 mil inscritos No meu Instagram Vou fazer um monte de sorteio De livro pra vocês De curso Bastante coisa legal Ok Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho De todos vocês Mais um na guerra E a gente se vê Na semana que vem A paz do Senhor Jesus E até semana que vem Tchau